Será que eu ainda sei fazer oi morris? Oi morris! Gente, quanto tempo, que saudade que eu estava de gravar vlog pra vocês, né gente? Já tem muitos meses que eu não gravo vlog e eu estava morrendo de saudade, vocês sabem que eu amo, né? Só que assim, por conta da correria que estava, minha vida não estava conseguindo, eu tentei ainda, sabe? Mas gente, não estava com pique, essa é a verdade, sabe? Então, estou gravando esse vlog, né gente? Porque a gente tem muito o que conversar, eu preciso muito conversar com vocês, atualizar, né? Tudo que está acontecendo, mas enfim gente, liguei aqui, estou até meio perdida pra falar porque já tem tanto tempo que eu não falo com vocês por aqui, né? Que eu estou assim meio aérea, mas enfim gente, como que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, inclusive estou comendo, vou começar a comer agora, ó, meu almocinho aqui, estou comendo um arroz com bife, né? Estava trabalhando aqui e organizando algumas coisas. E enfim, gente, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, uma delas é que eu saí, né? Ai, mas peraí gente, já deixa o like? Antes de eu começar, né, tipo, conversar com vocês o tempo pra conversar, eu já quero pedir o like, gente, mas deixa muito like porque eu sempre peço like pra vocês e vocês nunca deixam, né? Vocês pedem vlog e tudo mais, só que vocês nunca deixam like, então assim, desanimam, né? Então, por favor, deixa like, vou deixar uma meta de 500 likes nesse vídeo, tá? Vamos ver se vocês conseguem bater aí, hein? Enfim, gente, eu tenho muita coisa pra conversar com vocês, uma das coisas é que eu não estou mais trabalhando fora, né? Eu saí da academia, eu estava trabalhando na recepção da academia, né? E eu trabalhei lá por três meses e aí que nos últimos vídeos, né, eu tinha até comentado com vocês, eu não sabia se ia sair de lá ou não, estava na dúvida e eu saí, gente, preferi sair porque lá eu estava ganhando muito pouco, sabe? Depois eu quero até fazer um vídeo, né, respondendo vocês, atualizando mais assim, mas basicamente estava ganhando muito pouco, né? Tem muitas coisas lá também que eram meio estranhos, que eu posso falar assim, eram tipo assim, gente, sério, todo dia um BO, todo dia uma pérola diferente naquele lugar, mas foi um lugar gostoso assim pra trabalhar, sabe? Eu conheci pessoas, mas assim, num todo não é aquilo que eu quero pra minha vida, né? Eu entrei lá porque eu queria juntar um dinheiro pra voltar pra São Paulo, só que como meus planos mudou, né, então acabei que não precisa, tipo assim, ficar lá, sabe? Eu quero me dedicar ao que eu gosto, né? Vocês sabem que eu nunca gostei de trabalhar fora, eu sempre gostei de trabalhar pra mim, sempre gostei de empreender, ser minha chefe, é a melhor coisa que existe, gente. E aí que eu tô com os planos aí, que logo, logo vocês saberão também, tem muitas novidades, gente, quero contar muita coisa pra vocês. O Abner, ele foi promovido no serviço dele aqui, então um dos motivos a gente não ir voltar, não ir embora, né, pra São Paulo vai ser isso, ele foi promovido aqui no serviço e tá sendo muito bom, né? Eu quero voltar pra São Paulo, quero, mas, né, Deus sabe de tudo, então eu vou ficar aqui mais um tempinho, porém agora não tô trabalhando mais fora, então eu posso ir pra São Paulo de vez em quando, ficar lá com a minha família, volto pra cá depois, né, porque eu tenho os meus gatos também, meu marido não posso ficar muito tempo longe. E também, outra coisa, né, gente, que eu quero fazer, eu quero empreender, logo, logo vocês vão saber, mas sim, eu quero empreender, é um sonho que eu tenho de muitos e muitos anos e agora eu vou conseguir colocar em prática e, lógico, me dedicar aqui ao YouTube, que é a minha prioridade, sempre foi, e o Instagram, né, gente, também, eu quero trabalhar, continuar, né, trabalhando aqui na internet, com as minhas redes sociais, com aquilo que eu amo fazer, que é trazer dicas pra vocês, mostrar a minha vida e eu tô muito feliz, gente. Sério, foi uma experiência muito legal, assim, trabalhar lá na academia, eu amadureci e eu gostei muito, mas não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso, sabe, ali não tem, tipo assim, crescimento, sabe, é só aquilo e pronto. Então eu tenho outras metas, eu tenho outros objetivos na minha vida e eu vou colocar em prática agora, né, a partir dessa semana aí que vai entrar, eu já vou começar a correr atrás disso e logo, logo eu vou fazer um vídeo separado contando toda essa novidade pra vocês. Eu quero contar, assim, detalhadamente, né, então vai ser um vídeo separado, mas já vão orando aí por mim, gente, por favor, desejando coisas boas, me mandando energias positivas pra eu conseguir, tá bom? E é isso, gente, deixa eu almoçar aqui rapidinho e eu já volto pra falar mais com vocês, tá? Já comi, gente, já terminei de almoçar e hoje, gente, eu vou realizar um sonho, na verdade nem um sonho, é um desejo, né, que eu tenho. Hoje eu vou fazer micro pigmentação nas minhas sobrancelhas, gente, já tem acho que uns dois anos que eu quero fazer, só que eu nunca achei uma profissional, assim, que eu gostasse muito, sabe, de ver o trabalho, né, de ver o resultado nas outras pessoas e gostar. Aí, aqui no tabuado, por incrível que pareça, né, eu encontrei uma menina que ela faz um trabalho muito incrível, gostei bastante e aí que eu marquei com ela hoje, né, hoje é sábado, nem falei pra vocês, né, hoje é sábado, dia 25 de junho e aí eu vou fazer minha micro pigmentação. Gente, sério, minha sobrancelha tá horrorosa. Vou até mostrar, assim, mais de pertinho pra vocês, ó. Precisa tirar os pelinhos, tá? Minha sobrancelha, ela é falhada. Enfim, gente, hoje eu vou dar um jeito nela. Sério, 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 sério. Tô muito feliz, gente, muito empolgada. É caro, né, eu achei caro. É... trezentos e setenta reais. Sem retoque. Só a primeira vez. Vamos ver se precisa de retoque, né, porque ela falou que não é todas as sobrancelhas que precisam. Tomara que a minha não precise, porque misericórdia. Aí eu vou fazer, gente, a dela é aquela fia fio a fio com a técnica microlambi, microlambi. Sei lá, gente, é uma técnica meio estranha. Vou deixar um nome aqui pra vocês verem. Mas, enfim, eu tô muito empolgada. Acabei de almoçar, né, agora só tô aqui esperando dar a hora. Já estou pronta. Ó, vou de jeans mesmo. camisetinha básica. Já peguei minha pochete, porque eu amo pochete, gente. É prático. Você coloca carteira, celular, chave e já era. Eu tô lavando umas roupas aqui também, umas roupas do Abner, né, e aí a máquina tá fazendo esse barulho. E eu nem falei pra vocês, né, gente. Eu e o Abner, a gente compramos bicicleta. Eu nem falei porque, né, já tem tanto tempo que eu não gravo e a gente comprou, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha bicicleta. Olha só. Muito bonitinha. A gente comprou as duas, a gente pagou cem reais em cada uma, né, já é bicicleta usada, óbvio. Mas a gente tava precisando muito, gente, de bicicleta, sabe? E aí a dele, falta só arrumar o banco, tem que comprar um banco novo e arrumar o freio também, que não tá muito bom, né? Aí a gente tem uma outra aí que o primo dele tinha emprestado quando a gente mudou pra cá, mas aí a gente quis comprar a nossa, né, ter a nossa. Mas é isso. Na verdade, gente, essa bicicleta a gente comprou em dezembro, dia 31 de dezembro, né? Só que aí ficou parada aí no quartinho. A gente deixou ali no quartinho da bagunça, né, e não usamos mais. E aí tem três semanas que a gente queria vergonha na cara, né, e arrumou a bicicleta. E aí agora eu tô usando ela, tanto que eu vou com ela lá pra menina, né, fazer a micro na sobrancelha. E é isso, gente. Depois eu converso mais com vocês, tá bom? Agora vamos lá pra fazer a minha micro pigmentação, que eu tô muito ansiosa, gente. Será que vai ficar legal? Tomara que eu não me arrependa, né, misericórdia. E aí 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 Tcharam! Gente! Olha só! E aí 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 Gente, voltei Eu tô tão acostumada a não fazer mais vlog Que eu tava esquecendo, gente, de mostrar pra vocês Eu dormi, eu acordei agora há pouco Aí eu... Opa Aí eu me arrumei aqui agora Porque a gente vai ali na pracinha Aqui perto de casa Porque tá tendo show Showzinho, sabe? E encontro com carros antigos Aí a gente vai lá dar uma olhada Vai comer alguma coisa, tomar alguma coisa E aí eu só dei um Um tapinho aqui no cabelo Minha sobrancelha tá feita já, né, gente? Facilita tanto a vida E eu passei só um pouquinho de corretivo aqui embaixo Do olho Nem passei máscara de cílios, não Só Dei um toque no cabelo mesmo E coloquei uma roupinha assim, ó Coloquei um cropped E um short jeans E chinelinho E bora lá, né? Partiu Ó, gente Abner Tanto tempo que eu não mostro É ele pra vocês, né? E nem eu Porque eu não tava fazendo mais vlog Aí a gente tá indo lá agora E o Abner tava colocando Água ali pros neném Olha só, gente Quantos Ó, a paçoca aqui, ó Os filhinhos da Lady Só a Lady que não tá aqui O Frajola tá ali no canto, ó Comendo no potinho vermelho E esse daqui é o Novato Esse branquinho aí com amarelo Depois eu mostro ele mais pra vocês E mostro os neném, né? Porque os neném tão tudo grandes já Tão tudo adolescente Amores Eu e o Abner Estamos chegando aqui no local Na praça, né? Aí eu vou tentar mostrar Um pouquinho pra vocês Gente, eu tô esquecendo de filmar Tô esquecendo Tem tanto tempo que eu não gravo vlog Que eu já perdi o costume de filmar tudo Enfim, ó Aqui tem os banheiros Ali tem a feirinha Aí do lado dali de trás É o palco onde tá montado Pra ter o show Os showzinhos, né? Os cantores que vêm aí E é isso A gente vai procurar um lugarzinho aqui E vamos ver Como que vai ser, né? Qualquer coisa A gente vai embora se tiver chato Mas acho que não vai ter chato não Mas aí eu vou mostrar pra vocês Abner Ó, gente Aqui tem a exposição Que eu falei pra vocês, né? De carros antigos Aí tem esse fusquinha aqui, ó Mó bonitico Aí tem uns outros ali Depois eu vou dar uma passada Pra vocês verem melhor O Abner aqui gosta, né amor? Vamos lá Eu vou atrás dele Aí eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho dos carros que tem aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem até um vlog Que eu fiz aqui no canal Acho que foi em novembro Quando eu e o Abner Comemoramos mais um ano, né? Juntos E aí a gente ia nesse restaurante Só que quando a gente chegou lá Tava fechado, né? A gente não sabia a hora que fechava e tal Demos de cara com a porta, né? Agora a gente vai lá E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Como vai ser Espero que seja bom, né? Vamos ver como que vai ser lá E aí eu vou mostrar o meu look E partiu Ó, gente Eu estou com um bode preto De renda Eu amo esse bode, gente Eu tinha ganhado ele de aniversário Da minha prima E eu gosto de usar ele De vez em quando Faz tempo que eu não uso, né? Então eu coloquei ele hoje Aí eu coloquei uma calça jeans skinny Com cinto preto Pra dar um charminho aqui E uma sandalinha preta Assim, baixinha Porque a gente vai de bicicleta Né? E aí eu não quero ir com um sapato muito Eu ia com outro sapato Mas eu acho que assim é melhor Enfim Aí eu vou colocar minha bolsa preta Né? Que é essa bolsa aqui, ó Uma bolsa que eu acho bonitinha Que eu sempre uso ela Porque eu só tenho ela Ela é a minha bolsa Eu acho que eu sem de sair, sabe? Preciso comprar mais, inclusive Mas é isso, gente Estamos indo lá Quando chegar lá no restaurante Eu mostro pra vocês Amores Já chegamos aqui no restaurante Pizzaria, né? A gente vai comer pizza Aí a gente tá aqui escolhendo Na verdade, eu já escolhi, né? Aí eu escolhi portuguesa E o Abner tá escolhendo a outra metade Aí cada um escolhe, né? Pra dividir Aí eu vou dar um giro aqui rapidinho No restaurante Pra mostrar pra vocês como que é Gente, já tô aqui tomando uma cervejinha Enquanto a pizza não vem Tô tomando a mistal Esse negócio aqui pra manter geladinha, né? O Abner tá no banheiro No toalete E eu tô aqui pra pedir uma cervejinha Tô tomando Pra abrir o apetite Gente, acabou de chegar a nossa pizza aqui na mesa Agora a gente vai comer Vamos experimentar, né? Vamos ver se é boa Abner Serve a gente aí, neném Beijo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nem falei mais nada com vocês Porque eu realmente só fui dormir, né? Tomei um banho e dormi Acordei agora há pouco Hoje é domingo, já são quase meio dia Hoje eu acordei tarde, gente, sério Nossa, que delícia Já tinha tanto tempo que eu não acordava tarde assim Só final de semana, né? Eu tava trabalhando fora, então eu não tava conseguindo mais acordar tarde Aí eu acordei e fui lá na farmácia Porque aqui só tem duas farmácias de plantão, né? E graças a Deus a que tava hoje de plantão Aqui tem do lado da minha casa praticamente Bem pertinho Aí eu fui lá comprar a pomada Que precisa passar na sobrancelha, né? Pra ajudar na cicatrização Depois eu mostro mais pra vocês E também passei na padaria E comprei um pãozinho Pra eu comer com goiabada E aí eu vou comer agora E é isso Tava aqui também editando meus vídeos Ó, ó aqui, ó Um dos bebês da Lady, gente Ó o tamanho que eles estão Ai, gente Sério, depois eu vou mostrar eles pra vocês Eu prometo Já, já eu mostro, tá? Agora eu vou comer Ó, gente O pãozinho com goiabada é esse aqui, ó E o meu gato querendo atacar aqui atrás Sai! Para! É uma delícia, gente Ele é um pão, tipo Doce, né? E tem essa goiabada aqui por cima É maravilhoso E eu vou tomar com água mesmo, gente Porque não tem leite, não tem suco, não tem nada Então eu vou tomar com água mesmo O meu copinho de água aqui E é isso Hoje eu não vou ficar na dieta, gente Na semana inteira eu já como super saudável, né? E não vou ficar na dieta hoje Hoje me deu vontade de comer isso aqui E é, gente Por eu estar lá na academia, né? Assim, ter trabalhado lá Porque agora eu não tô trabalhando demais Eu comecei a treinar Tô três meses aí treinando direto E eu tô muito feliz com o resultado, gente Sério, eu tô ganhando massa, né? E tô começando a definir também minhas pernas Gente, sério, meus braços Nossa, eu tô, tipo, muito feliz E eu quero continuar, né? Eu vou continuar treinando na academia aqui mesmo Perto da minha casa Que era onde eu trabalhava E também quero continuar com a minha alimentação Foi bom, sabe? Eu entrei, tipo, na academia E criei uma certa disciplina E eu quero continuar Não quero parar E se vocês quiserem depois Eu posso vir mostrar aqui pra vocês A minha dieta Não passei com nutricionista nem nada Mas, assim, tô comendo mais saudável Por mim mesma, sabe? Pesquisando na internet E também meus treinos, né? Se vocês quiserem ver como que é os meus treinos Eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês também Agora eu vou comer Que eu já falei que ia comer e não fui, né? Já volto Gente, olha só isso A preguiça de domingo Olha só Todo mundo aqui comigo na cama Eu tava deitadinha aqui Porque eu tava acabando de editar um vídeo Pra postar no Reels, né? No Instagram E eles vieram tudo aqui pra cama Pra ficar comigo, gente Olha isso Todos eles são os nenéns Os bebês da Lady Que cresceram Eles estão com Cinco meses Cinco meses, gente Olha como eles estão enormes Tudo com preguiça Ó, esse daqui é o Pinta Por quê, né? Porque tem uma pinta aqui Essa daqui é a mocinha Eu chamo ela de mocinha De moça E a minha mocinha É a única fêmea, né? A outra infelizmente morreu, né? Aí, esse daqui, gente Ele é o mais parecido com a Lady Olha só Ele tá muito grande Muito grande Eu chamo ele De apaixonado Apaixonado De mamãe Por quê, gente? Ele me olha com uma cara De amor De apaixonado Sabe? Aí, pegou Eu chamo ele de apaixonado Aí, esse daqui, ó É o Bolota Ele é o mais gordo Se bem que o apaixonado Agora tá gordo igual ele, né? Então, tudo gordo Ele tá até com a cara suja aqui, ó Que tava brincando Não sei aonde E sujou a cara Ó, o Bolota aqui, ó Olha a cara E ele tem uma manchinha, gente Uma manchinha no nariz também E o nariz dele O focinho dele, né? É o único preto O nariz Dos outros, ó É tudo rosinha Ó, aqui a mocinha Ó Aí, tanto aqui, gente Tô na preguiça A paçoca, eu não sei onde tá A Lady deve tá por aí também A Frajola deve tá lá fora E esse daqui, gente É o Barão Eu tenho o nome dele De Barão da Piscadinha Porque ele fica com esse olhinho aqui Meio fechado, né? Eu tava até limpando com sorinho Porque eu acho que ele tem algum tipo de alergia Eu não sei E aí eu chamo ele de Barão da Piscadinha Mas aí eu chamo ele de Barão E esse daqui, gente A história dele Foi assim Eu tava indo trabalhar Ele tava miando aqui na frente de casa Né? E aí eu já tinha Adotado um outro também Que eu acho Que é irmão dele Né? Eu acho que eles foram abandonados E tava um frio aqui, gente Aqui não é de fazer frio, né? Mas Por um milagre Fez um frio E aí eu peguei ele Ele tava bem menor que esse aqui Ele ainda é pequenininho, né? Mas ele tava bem menor E aí eu resgatei ele Coloquei ele pra adoção Tirei fotinho e tudo mais Publiquei Né? E aí uma Amiga lá do Abner Do serviço dele Gostou E quis adotar ele Né? Ela já tinha um gato Né? E aí eu quis adotar ele também Só que aí ela ficou com alergia E aí Ela me mandou mensagem Mandou foto do olho dela Falando que tava com alergia Foi no médico e tudo E aí devolveu ele E aí tá aqui em casa Aí eu comprei a coleirinha pra ele, ó Todos eles estão de coleira Coloquei coleirinha em todos Aí é isso, ó Olha o zoinho dele Barão Olha aqui Ele não quer olhar não, gente Tá com preguiça Filho Ai meu Deus Coloquei a mão na boca dele sem querer Aí tá vendo, ó Bichinho Aí eu fico limpando o olhinho dele com soro E aí ele ficou aqui Né? Mais um pra família No total, gente Eu tô com oito agora Oito gatos Gente, voltei Dia seguinte já, meus amores Segunda-feira Ontem Gente, eu tava com uma cólica Tão grande Eu tinha comentado com vocês, né? Depois que eu tomei o café Mostrei os gatinhos pra vocês Eu ia filmar, né? Eu fazendo o almoço Eu fazendo as coisas aqui dentro de casa Minha rotina Igual eu sempre gosto, né? De mostrar pra vocês Mas, gente Eu fiquei de cama Eu não consegui O Abner aqui foi fazer as coisas pra mim Ele lavou a louça, né? Fez o almoço Temperou o frango Fez tudo, gente Eu fiquei Gente, tava com muita, muita dor Eu tomei um buscopan Pra ver se passava Mas não passou Aí eu acabei dormindo Eu dormi a tarde inteira Aí eu almocei, né? Ele me acordou pra almoçar A gente almoçou E aí eu fiquei deitada de novo, gente Eu passei só a pomadinha na minha sobrancelha, né? Inclusive até peguei ela pra mostrar pra vocês Porque eu disse que ia mostrar ontem E eu acabei nem mostrando, né? Porque eu fiquei assim, gente De cama, sério Eu fiquei até assustada Porque já tinha muito tempo, sabe? Que eu não sentia essa cólica tão forte, sabe? É assim, depois que eu parei de tomar o anticoncepcional Eu parei de tomar, acho que em janeiro, né? Em dezembro foi a última vez que eu tomei E a partir de janeiro eu parei Eu não tomei mais E aí o meu corpo até hoje Ele tá oscilando, sabe? Minha menstruação vem muito pouco E aí às vezes eu sinto dor Quando eu tomava o anticoncepcional Eu não sentia cólica, gente, sério Eu não sentia cólica nenhuma Era bem fraquinha Quando eu sentia E tipo também O fluxo, né? De sangue não vinha muito Agora tá vindo até que um pouco mais Na verdade, tipo Até mês passado Tava tipo vindo bem fraca Assim, sabe? Eu até estraguei Porque quando eu não tomava remédio O meu fluxo Era bem tipo assim Não cachoeira, né? Igual fala Mas era tipo um fluxo mediano ali, né? E agora não tá vindo quase nada Agora dessa vez Tá vindo até que um fluxo bom De sangue E cólica Gente, sério Eu fiquei Meu Deus do céu Por favor Me ajuda, sabe? Fiquei bem assustada Aí ontem eu fiquei de cama Acabei que eu não filmei nada pra vocês, gente Esse vlog aqui Ficou um vlog bem pobre, né? Bem estranho Porque Não tive nada muito assim Pra mostrar pra vocês Eu mais, tipo Voltei Falei algumas novidades, né? Sobre que, tipo assim Não tô mais trabalhando fora Agora eu vou me dedicar aqui E aí a gente foi lá na praça Depois a gente desistiu De ficar lá na praça No encontro de carros Porque não tava tão legal Fomos pro restaurante E foi isso, né? Ah, eu fiz a micro pigmentação também Que eu consegui mostrar pra vocês Inclusive, gente Olha só como ela tá bonita Hoje já é o segundo dia Eu fiz no sábado Hoje já é segunda Então já tem dois dias que eu fiz, ó A moça falou que ia dar uma escurecida Né? Mas eu não Olha, eu não tô achando Que escureceu muito não, ó Vocês acharam? Desde quando eu mostrei aqui pra vocês Que escureceu Ela falou que ia ficar bem escura, sabe? Até agora eu não tô sentindo não Eu só tô sentindo Que ela tá um pouco doloridinha ainda, né? Um pouco dolorida Ah, e eu tô passando a pomada A pomada que eu tô usando é essa daqui, ó Que legal Tinha que ser eu, né? A pomada se suicidou, gente Misericórdia A pomada que eu tô usando é essa daqui, ó A micropigmentadora, né? Ela que me indicou Ela tem neomicina Ela falou que essa pomada aqui Ela ajuda na cicatrização E é anti-inflamatória também, né? De repente acontece alguma coisa Então ela recomendou isso daqui Pra usar de duas a três vezes ao dia, né? Aí eu fiquei 24 horas sem molhar a minha sobrancelha Aí ontem eu já lavei no banho Lavei com sabonete neutro mesmo, sabe? E, gente, sério Eu tô gostando muito, muito, muito mesmo É tão legal Porque a gente já acorda meio que pronta, né? A sobrancelha feita Ela já dá um up Na nossa cara, né? Então eu tô gostando muito Sempre foi um desejo meu, sabe? Fazer E agora eu consegui Graças a Deus E eu tô amando, gente Sério Ficou muito, muito bom Essa profissional, né? Que eu fiz Ela é maravilhosa, gente Sério Se vocês fossem aqui do tabuado Com certeza vocês iriam querer fazer com ela, viu? Pena que é longe, né? Mas ela é maravilhosa, gente Sério Não me arrependi em nada Nada, nada, nada E é isso, gente Olha Eu vou encerrar o vlog por aqui Esse vlog, como eu falei Ficou um pouco estranho Mas só foi pra mim Mostrar que eu voltei mesmo Falar que eu tô bem E que agora Me aguardem Que vai ter muitas novidades pra vocês Logo, logo Vou me dedicar bastante E A meta de likes, hein, gente? Do vídeo Não esquece Assim, 500 likes Vamos bater Essa meta de likes Nesse vlog aqui Pra eu postar mais vlogs pra vocês Tá bom? Conto com vocês, hein? Mas é isso, gente Eu vou encerrar aqui E vou começar um outro vlog Porque hoje eu vou fazer outra coisitinha E eu vou compartilhar com vocês Mais num próximo vlog Pra esse aqui não ficar muito cheio Tá bom? Então Eu espero vocês no próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like Com seu comentário E de me seguir lá nas redes sociais Tá bom? Um beijo E Até o próximo vídeo Tchau